Olá, eu estou lançando o meu curso A História do Brasil. Vocês me conhecem, sou o professor doutor Marco Antônio Vila e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar. Olá, estamos começando o nosso boletim, boletim Marco Antônio Vila. Aproveite sempre para lembrar, afinal a audiência é rotativa, como se dizia antigamente no rádio. Para quem está assistindo pela primeira vez, gostar do boletim, se inscreva no nosso canal. É muito fácil, o boletim Marco Antônio Vila e ative o sininho que avisa as novas notificações. Se você já é alguém que acompanha o nosso canal, gosta do canal, da estrutura, da defesa que ele faz intransigente sempre da Constituição Cidadã de 88, indique a uma amiga um amigo. Bem, vamos direto ao assunto, fazer um balanço rápido da principal questão da semana. Mas antes de entrar na principal questão da semana, o que é curioso, eu tinha até anotado, algo muito interessante, é uma espécie de enigma da República, desses tempos difíceis que estamos vivendo, Carlos Bolsonaro. Aí você vai dizer assim, o Carlos Bolsonaro não, o filho do Carlos Bolsonaro, vocês lembram? O filho do Carlos Bolsonaro, supostamente com uma senhora que está nos Estados Unidos, lá nasceu a criança, não sei se menino ou menina, ninguém sabe como é que chama, e é curioso, o Bolsonaro, que tem como slogan Deus, Pátria e Família, que é o slogan da Ação Integralista Brasileira, agregou liberdade, mas tem família ali. Bem, e aí? Nasceu, portanto, o seu neto ou sua neta, aonde? Como é que se chama? Onde ele foi, o avô, visitá-la? A Carlos, quem é essa senhora? Apareceu, Carlos está com o bebê, afinal, é alguém que lidera o movimento em defesa da família, com Deus no coné? Toda aquela história, em nome de Jesus, Deus no comando, etc. Mas fica a seguinte questão. E aí? Onde está esse filho? Quem é esse filho? E de quem? Homem, mulher, onde mora, qual o nome da mãe? O nome do pai é o Carlos? Se é o Carlos, tendo em vista, foi dito, há cerca de um ano e pouco atrás, já completou um ano o rebento ou arrebenta. E cadê a festa? Da família, desses valores tão importantes para o Bolsonaro, para a Micheque também, e aí? Como é que fica isso? Sabendo, claro, que Carlos não é filho da Micheque, mas essa é uma outra questão. A pergunta que fica é isso. E esse enigma? E aí? Ninguém fala nada? Ninguém pesquisa? Ninguém busca saber? Poxa vida, mas são ver esses valores, como é que eles são vividos por essa família tão bonita, tão exemplar, que é a família Bolsonaro. Onde está o neto de Jair Bolsonaro? Filho de Carlos Bolsonaro. É neto? É neta? Qual é a senhora do qual ele casou, não casou? Em suma, aonde está? É incrível, né? Foi passando o tempo e todo mundo esqueceu. Mas afinal, nesse canal, que pretende ser também um canal da memória histórica brasileira desses tempos sombrios que vivemos, não custa vir a pergunta. E aí, Carlos Bolsonaro, onde está seu filho, sua filha? E aí, Jair? Você, como um avô dedicado, um homem defensor da família tradicional, um cristão, um messias, como até vi ontem falar, tem gente que acredita que ele é um messias. Ele até postou um vídeo no Twitter dele, Brasil Terra Prometida. É uma espécie de Canaã, Canaã tropical. É o negócio que está escrito, Terra Prometida. Então, eu pergunto ao messias, ao esperado, ao Jair, o neto, o neta. E aí, a presente é o Brasil. Existe ou não existe? Que figura estranha o Carlos, né? Carlos dá certamente uma série dessas na Netflix, né? Mas eu quis só fazer essa lembrança, num desses enigmas da República, que veio ali do submundo carioca, né? Vale lembrar, então, essa questão. Tem outras que foram sendo esquecidas ao longo dos últimos tempos, mas eu vou ver, eventualmente, nos nossos encontros. E lembrando, vamos à questão central. O grande vencedor da semana, olha o nível do Brasil, o grande vencedor é Silas Malafaia. Primeiro, na semana anterior, preparando a celebração da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Sim, eles celebraram isso na Avenida Paulista. Ele preparou a celebração, primeiro era um trio elétrico, depois ele contratou mais outro, dois. Primeiro ele ia pagar com o dinheiro da igreja, aí, parece que os seus adeptos não gostaram, ou aqueles seus concorrentes, afinal, é uma livre concorrência, não é um capitalismo da fé monopolista, né? É uma livre concorrência. Também insinuaram que ele estava pegando dinheiro das doações, em nome de Jesus, Deus no comando, etc. Aí ele falou, não, eu vou colocar o meu dinheiro, como se o dinheiro dele fosse produto da multiplicação dos pães. Não, é produto da igreja, dos lucros milionários que ele tem explorando a fé, nesse capitalismo da fé, né? É um empresário da fé, e tem uma empresa, a vitória em Cristo, e tem lucros fabulosos, como é sabido, e nem sempre devidamente quantificados, pela forma como é que esses lucros adentram aquele espaço capitalista de exploração da fé. Bem, isso é inequívoco, né? Nós podemos até usar aqueles conceitos clássicos de capitalismo para ver como é que ele se aplica. E aí um empreendimento que eles têm vantagens trabalhistas e todos os tipos, né? E, inclusive, ele deve para a Receita Federal, cerca de aproximadamente, de valores não atualizados, 25 milhões de reais em torno disso. Bem, esse senhor planejou toda a manifestação, gastou uma fortuna, fez algo impensável, sinceramente, se há um ano atrás alguém falasse que alguém do Rio de Janeiro ia ocupar um espaço público em São Paulo, fazendo um ato, celebrando, louvando a abolição violenta do Estado Democrático e Direito, eu achava que seria uma loucura. Não, isso ocorreu aqui em São Paulo no último domingo, é algo assim inacreditável. Um apoio, inclusive, do poder público, com a PM de 2 mil policiais, que nós pagamos aqui em São Paulo, para ajudar essa pessoa tão boa, como é o senhor Malafaia, a limpeza urbana, a guarda civil metropolitana, o espaço do logradouro público, ocupado por interesse privado, dele, Malafaia, e todos aqueles que perderam as suas atividades tradicionais no domingo, os museus que ficaram fechados, poderiam ficar abertos, porque não havia nenhuma demanda de bolsonarista para museu, eles odeiam cultura, os extremistas, quando falam em cultura, puxam o revólver. Então, mas era um meio de proteger, os museus existentes na vida paulista, todas as atividades culturais, tudo aquilo não ocorreu, porque o Silas Malafaia determinou, sim, ele determina o que ocorre na maior cidade da América do Sul, e todo mundo abaixou a cabeça, excetuando nesse espaço, que nós já denunciamos lá, e agora, quase que cinco dias, seis dias depois, é possível a gente inferir, e poder agora, poder com calma, inferir e concluir, o que aconteceu. Ele foi o vencedor, porque a semana inteira estava lá a figura de Silas Malafaia. E aí, naquela linguagem próxima ao submundo carioca, linguagem muito violenta, com expressões de gíria daquela gentalha, daquela caterva, inclusive, eu estava passando rapidamente, que eu sempre vou consultar os ensinamentos do Malafaia, falando que nós vivemos aqui, que o Lula é chefe, que nós temos aqui um Estado comunista no Brasil. Então, além de tudo, ele é ignorante, é um sujeito que tem um absoluto desconhecimento da língua, do conhecimento teológico do país, é um horror, é o horror dos horrores, falando em comunismo, comunismo, onde está o comunismo aqui no Brasil? E tem gente que acredita, porque esse pessoal partilha notícias falsas, eles não partilham o pão, eles partilham as fake news, e espalham por milhares e milhares de grupos existentes no Brasil. Ontem mesmo, eu estava ouvindo uma conversa de quatro senhoras, próximos do lugar onde eu estava, que eu vi que eram extremistas, bolsonaristas, e elas dizendo, a imprensa não noticia isso, mas eu fiquei sabendo, aí uma falava para a outra, falava para a outra, eram os maiores absurdos. E elas falavam com tal tranquilidade de questões tão complexas do Brasil, com uma imbecilidade elevada ao cubo. E uma outra falou, e nos Estados Unidos, o Biden, como se elas entendessem alguma coisa dos Estados Unidos, da conjuntura eleitoral, da questão política, é assim, uma coisa incrível, e todas falando notícias falsas. Então essa gentália, essa caterva bolsonarista é especialista nisso, e inclusive sobre a manifestação do último domingo, aproveitaram para espalhar um monte de coisa. Então ele foi, gostemos ou não, o vitorioso. Até agora, está aí como um caso único na história republicana. Por quê? Mesmo durante o Império, vamos retroagir um pouco, você tem a participação, por exemplo, de religiosos, no caso da Igreja Católica. Vamos lembrar a figura do regente Feijó, ministro da Justiça, da regência, regente uno do Império, etc. Lembrar a sua participação na Revolução Liberal de 1842, que já é o termo da sua carreira política. Vamos lembrar o pai do José Dalencar, o padre José Martín Dalencar, que tem uma participação em 1817, nas Cortes Portuguesas, depois no processo independentista brasileiro, na Confederação do Equador, depois na queda da Dom Pedro a 7 de abril de 1831, ele é o primeiro senador do período regencial, presidente da província do Ceará por três anos, um dos líderes, um dos organizadores do golpe da maioridade de 1840, e em suma, uma figura muito importante. o padre João Manoel, travessa da Avenida Paulista, muitos conhecem essa rua, também participou da política já no final do Império, já ali nos anos 80. Na República, tivemos muitos padres que tiveram participação especialmente nos estados, na participação política, e alguns numa esfera na Câmara dos Deputados. Mesmo aqui de São Paulo, alguns padres bastante conhecidos, alguns muitos vinculados à antiga União Democrática Nacional, ao antigo Partido Democrata Cristão. bem, e aí foi indo, e mesmo você ter um padre ali e outro a colar o religioso, a figura do Malafaia é totalmente diferente, porque ele não é uma representação institucional. Um padre, por exemplo, que está participando de um partido político. Não, não, não. É uma coisa diferente, totalmente diferente. É algo, nesse sentido, absolutamente original. Alguém que tem uma empresa da fé, chamada Vitória em Cristo Limitada, e faz, que usa concessões de TV, isso, por sinal. Precisamos esperar que um dia o ministro das Comunicações age em relação a TVs que vêm de horário para os programas religiosos, violando a legislação. É um negócio inacreditável que ninguém tem coragem de falar, mas esse espaço tem, é necessário, não é perseguir, mas agir, segundo o que determina a lei de concessões, porque ninguém é dono, nem de rádio, nem de televisão. Ele ocupa lá um espaço, já há bastante tempo, aparece, fala, mas, a partir da eleição do Bolsonaro, ele começou, então, virou uma espécie de ministro informal, um ministro sem pasta, como nós falaremos no parlamentarismo. Um ministro sem pasta tendo acesso direto ao presidente, falando o que quiser, e chegando até a representar o Estado brasileiro. Sim, Silas Malafaia, sem qualquer vínculo formal com o Estado brasileiro, representou o Estado brasileiro em Londres, nos funerais da rainha Elizabeth II. Vocês devem lembrar, e eu sempre toco nesse ponto, porque isso é uma coisa tão absurda que ninguém na época falou nada, a não ser nesse espaço. Então, ele adquiriu um papel político que nunca ocorreu na história do Brasil, especialmente no período republicano, numa liderança política, não religiosa, ele não é um líder religioso, de expressão, nada disso, o seu empreendimento comercial é muito pequeno, mas muito lucrativo, ele deve, como eu já disse, uma fortuna para a receita, e usa do espaço religioso de forma oportunista e criminosa para atacar as instituições e atacar as pessoas de forma vil, de forma covarde, caluniando, difamando, através das vestes que ele usa, de forma improvisada, das vestes religiosas, como se ele fosse um líder religioso. Então, ele usa da Bíblia como escudo para continuar a espalhar a sua linguagem de ódio, de violência, de louvação, abolição, violenta do Estado Democrático e Direito. Ele faz isso há anos, 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 claro que isso se intensificou a partir de 2019, com a posse do criminoso Jair Messias Bolsonaro. Eles gostam muito de falar Jair Bolsonaro, mas no meio eles pronunciam com muito vagar Messias, se ele fosse o Messias o esperado, o ungido. Aí seria a casa do Apocalipse de São João ter uma versão número 2, porque se imagina o que é o retorno na terra do Messias corporificado, vamos dizer assim numa linguagem mais vulgar, linguagem teológica mais sofisticada, no corpo do Jair Bolsonaro, o capitão terrorista. Pô, aí não dá, né? É desmoralização absoluta, isso não se sustenta, evidentemente. A questão que se coloca, portanto, é que ele apareceu, ficou muito mais conhecido do que era com o evento do último domingo, continua atacando as instituições, os poderes constituídos, as pessoas, ameaçando que a linguagem dele é de ameaça, fica implícito sempre o estímulo à violência contra as pessoas que ele está agredindo. Por exemplo, o ministro Alexandre Moraes. Ele faz um conjunto de calúnias, injúrias, difamações, por exemplo, em relação ao ministro, estimulando os loucos, armados, bolsonaristas a fazer o que quiserem, implicitamente, porque a linguagem dele de violência estimula a violência e a violência para os nazifascistas bolsonaristas é essa, é da arma, é da agressão. Note que até os perfis que eles têm nas redes sociais, simples, só assim, ar de fortão, armados, né? Com as figuras assim, grotescas, né? Que tem enorme dificuldade com a língua de Camões, com a cultura, e querem resolver tudo na base da força. E agora querem usar as nossas bandeiras como Estado Democrático e Direito, Direitos Humanos, né? Democracia tentando roubar. São os criminosos da democracia, os criminosos do Estado Democrático e Direito querem se apropriar de bandeiras que eles sempre desprezaram. Lembra a história dos Direitos Humanos? que agora querem recorrer à corte de São José na Costa Rica. Eles diziam assim, humanos direitos, fica falando Direitos Humanos para bandidos, e nós? E os humanos direitos que eles falavam, né? Agora eles aboliram, percebam o oportunismo. E esse senhor é um perigo para o país, porque ele tem de receber, dentro do que determina aqui, a Constituição Cidadã, que é a lei maior, que sequer número tem, a devida punição legal. Porque ele não pode continuar espalhando calúnias, injúrias, difamações, notícias falsas, estimulando o ódio, estimulando implicitamente a guerra civil, usando a veste religiosa, que na verdade é falsa, ele é um político extremista, fora da ordem constitucional. E ele usa a veste religiosa como uma blindagem para se algo, se ele tiver uma ação do Estado Democrático e Direito contra ele, do Ordenamento Legal, ele fala, estão perseguindo a religião? Não. Estão perseguindo a nós, evangélicos? Não. Está sendo cumprida a lei sobre um elemento, um cidadão, que está diariamente, há anos, atacando os poderes constituídos e cometendo crimes de vários tipos. De vários tipos. Ele não pode ser inimputável. Essa é a pergunta que eu faço no final hoje do título nosso. Ele é inimputável? Quer dizer que ele pode fazer tudo. Se ele não receber a devida punição, ele vai estimular outros a fazerem o que querem. E mais ainda, a fala dele vai adquirindo cada vez um caráter superior de verdade. Porque ele vai injuriando, caluniando, difamando, espalhando fake news, estimulando ódio, a violência entre brasileiros e brasileiras, e de tal forma que ele passa a ser a verdade absoluta. E tem gente que acredita num país que tem um nível de cultura política tão baixo como o nosso. Lembrando de Ortega e Gasset, mais uma vez, um país invertebrado. E somos um país invertebrado. O Ortega e Gasset, só uma nota de rodapé, ele usa isso, ele usa, no caso, spam invertebrada. Então, a questão está muito próxima, muito clara para ser entendida. É necessário, porque antes que seja tarde, o que ele leve a muita gente acreditar no ataque que ele faz, falso, mentiroso, criminoso, as instituições, construídas especialmente a partir da promulgação da Carta de 5 de outubro de 88, se não tiver devida punição legal. E não será uma punição à religião, a uma denominação religiosa, não. Há um cidadão que tem, como ele diz, eu sou pessoa física, eu paguei com o meu CPF e tal. Há um CPF, não tem, portanto, nada a ver na esfera religiosa. Porque no Estado laico, mais ainda, que não há, portanto, não há nenhuma religião oficial do Estado, diferente da Constituição de 1824, que logo completa 200 anos, eu também sou o único a falar isso, porque ninguém fala. Lá nós tínhamos uma religião oficial do Estado, com o direito do padroado, que Pedro I considerava herdeiro que vinha da coroa portuguesa. Bem, a questão não é essa. Não é desde 1890, quando o governo provisório separou a Igreja do Estado. E depois isso vai estar presente no ano seguinte, na Constituição de 1891. Então, o que está muito presente aqui, claro, de forma explícita, é que ele vai continuar com as suas agressões. Ele julga o que ocorreu no domingo, uma enorme vitória, e que ele pode continuar falando o que quiser. E ele trabalha em dobradinha com o Bolsonaro. O Bolsonaro vai ser, esse ano, tudo indica, processado, quer dizer, as investigações serão o processo recepcionado, recebido, e vai virar um processo, portanto, as acusações que pesam sobre ele são muitas, haverá uma ou mais ações penais, presumo que mais que uma ação penal contra ele, e depende do andar da carruagem, dentro do devido processo ilegal, ele pode ser condenado. Isso não significa que, mesmo com mais de oito anos de prisão, de condenação, porque ele vai necessariamente ser preso, ele vai recorrer, e suma, ele tem o direito que eu, você, nós, qualquer um, teríamos no caso de uma condenação de recorrer pelo que determina o ordenamento legal. E aí, quando chegarmos esses momentos, vocês imaginam o que o Malafaia vai fazer em termos de desmoralizar um processo feito na Suprema Corte? Eu vou apresentando as questões, e quem acompanha o nosso canal sabe, é necessário, portanto, uma ação do poder público, porque ele pode criar um problema gravíssimo no país, porque o que ele fala é recortado e é espalhado, e milhões de pessoas sem acesso, e muitas vezes só tem acesso a esse tipo de deformação, não vou chamar de informação, de deformação, não conhece, por uma série de razões, não tem acesso, não acompanha, alguns por fanatismo, outros por ignorância, diversas razões, insisto, num país que tem um nível de cultura política muito baixo, que não tem partidos com inserção, que não tem vida na sociedade civil, na verdade, são grupamentos que funcionam a cada dois anos, não são partidos políticos no sentido clássico, daqueles que nós estudamos em ciência política, ou nos grandes teóricos, vamos pegar um francês, um deles, o Maurício do Verger, por exemplo, sobre partidos políticos, podiam citar outros, Sartori, no caso italiano, e por aí vai, mas não tem, no caso brasileiro, inclusive no PT, que em certo momento conseguiu funcionar como partido político, de há muito não faz, basta ver a desorganização, que temos falando nisso, um parênteses no My News, Chico Otávio, tem uma reportagem brilhante sobre o Sheik do PT, acessem e leiam, o Sheik do PT, um senhor chamado Quaquá, que é deputado federal e foi prefeito de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, uma reportagem muito interessante, mostrar que aqui, esse senhor não tem certamente, Quaquá, Washington, Quaquá, nada a ver com o PT, fundado em 1980, quando tentou ser um partido político, então é um país, que nós temos, no momento, que nós vivemos, não tem partidos políticos, não tem nada, então as pessoas recebem qualquer tipo de informação e vai acreditando, daí que eu insisto, não é perseguição, nada disso, mas é uma constatação que é necessário as instituições, os poderes constituídos, responderem as injúrias, calúnias, difamações, mentiras, fake news, estímulos a atos de violência, feito por esse senhor, que se intitula pastor, ungido, salve Deus, sabe Deus por quem, mas ele se julga, ungido pelo senhor, com S maiúsculo, e para mim é com S minúsculo, e ele não pode, porque ele se diz ungido, fazer o que quer, não, ele é igual a qualquer um de nós, a você, a eu, e tem de cumprir o que determina a Constituição, afinal todos os brasileiros são iguais perante a lei, ele não pode cometer crimes, e parecer que inimputável, e os mais de 200 milhões de brasileiros, não, sobre esses, pesa o ordenamento legal, não, ele é igual a nós, portanto, tem de recair sobre ele qualquer penalidade que pode ter sobre qualquer pessoa, daí que nós encerramos essa semana com essa preocupação, e o canal tem um conjunto de questões, que nessa história de momento, como parte do movimento da história, tem mostrado que nós não estamos falando, na base do panfletarismo barato, ou com acusações de fundar, não, tudo que nós estamos dizendo, ele tem uma raiz histórica, tem a constatação dos fatos, e acaba, na maior parte das vezes, acontecendo, parece que a bola de cristal, normalmente, ela está aqui de fácil, em visualização e interpretação, é isso, estamos encerrando essa semana, agradeço a todos vocês que nos acompanham, se você está vendo pela primeira vez, insisto, se inscreva no nosso canal, se você já é alguém que acompanha o nosso canal, e já indicou para um amigo, um amigo, indique para outros amigos, e para outras amigas, isso é importante, para o nosso canal, ative o sininho, que são as notificações, que avisa as novas postagens, que normalmente a gente faz no final da tarde, muitas vezes no começo da noite, e depende também da conjuntura, e da correria que eu tenho aí no meu dia a dia, tá bom? Nos encontramos proximamente, até! Eu estou lançando o meu curso, a história do Brasil, vocês me conhecem, sou o professor doutor Marco Antônio Vilha, e o objetivo é dar uma visão geral, do que é a de mais moderno, na historiografia brasileira, sobre o tema, história do Brasil, tenho certeza, que vocês vão gostar. Obrigado.